No total foram enviados para o Rio Grande do Sul 125 toneladas de donativos que foram transportados por cinco carretas cedidas por empresas da cidade. Elas levam mais que donativos, transportam amor, solidariedade e esperança de dias melhores. O Wilson, um dos motoristas que ajudam nesse transporte, cumpre essa missão pela segunda vez. Ele fala como é levar uma carga tão preciosa para ajudar quem mais precisa nesse momento tão difícil. A gente deixa aqui nossa família, nossos amigos, tudo mundo bem e sabendo que a gente está levando esses donativos para quem realmente está precisando e você chegar lá na FAB, na Força Aérea em Guarulhos e ver todo aquele monte de gente descarregando, já carregando os aviões, colocando os caminhões e sabendo o destino final que vai chegar lá para quem realmente está precisando, é muito prazeroso, é divino. Mais uma vez, voluntários, colaboradores de empresas e tiros de guerra se reuniram no ginásio poliesportivo Jurandil José Lopes para ajudar no carregamento dos donativos, como roupas, colchões, água, entre outros. A presidente do Fundo Social, Rosiceba, falou da importância dessa ajuda. Votuporanga, sempre engajado nas campanhas que a gente faz, recebemos mais donativos, alimentos, kit de higiene, cobertores e hoje está saindo daqui de Votuporanga mais três carretas. Duas carretas do Cafaquine, que também está nos ajudando, e uma da metalúrgica Munhoz. O prefeito Jorge Sebilvice e Cabo Walter também marcaram presença. A maior prova de que quando as pessoas se unem em favor de uma causa, isso no caso a população de Votuporanga e até a região tem comparecido, cada um trazendo alguma coisa, está resultando nisso. Nós ouvimos falar aí de 75 toneladas agora, já foram embarcadas mais 50, ou seja, nós temos aí 125 toneladas a serem remitidas àquele pessoal que está sofrendo muito. A gente nem imagina as dores e as angústias que eles estão sofrendo. Como a população de Votuporanga solidária, o Fundo Social, a Rosice, resolveu comandar essa ação e eu acho isso muito meritório e estamos aqui para ajudar dentro do que for possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.